Nós estamos estudando os 150 salmos da Bíblia e hoje nós chegamos no salmo de número 50. Só faltam 100. É um salmo de Azaf. A gente estudou os salmos de Davi, dos filhos de Coréia. Hoje nós vamos estudar o salmo de Azaf. Muito forte esse salmo. Preste atenção para você ver como Deus vai falar conosco. Capítulo 50, versículo de número 1, 2 e 3. O Deus poderoso, o Senhor, fala e chama a terra do nascer do sol até o seu ocaso. De Sião, perfeita em formosura, resplandece Deus. O nosso Deus vem e não se calará. Adiante dele um fogo consome e a grande tormenta ao redor dele. Azaf falando que Deus vem, que ele é poderoso e que adiante dele vem um fogo que consome, ou um fogo abrasador, e ao redor dele tem uma tormenta. O que é isso? O fogo que rodeia o Senhor é um fogo para desbaratar os inimigos, para jogar os inimigos, as macumbas, os feitiços, todos aqueles que se levantam contra Deus e contra os seus filhos, por terra. E também o fogo de Deus, ele atormenta os adversários. Todo mundo fica com medo quando Deus resolve agir. Deus, quando resolve agir na natureza, quando Deus resolve agir por nós, pela nossa família, os inimigos passam a nos respeitar. Não é assim? Quando Deus permite algumas coisas acontecerem com o inimigo da gente, como é que eles ficam humildes, não é verdade? Como é que eles nos tratam diferente? Então, o salmista está falando que Deus, ele vai e ao redor dele tem um fogo que consome. Não é bom brincar com esse Deus. Não é bom falar mal dos outros, não é bom ficar falando mal de igreja, porque Deus pode ficar nervoso e ao redor dele tem um fogo que consome e ele não vai pensar duas vezes antes de destruir um adversário que está lutando contra a sua obra ou contra a sua vontade. Versículo número 4, 5 e 6. Chama os altos céus e a terra para julgar o seu povo. Convergai os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios. E os céus anunciam a sua retidão, pois Deus mesmo é o juiz. Olha o que o salmista está dizendo. Para clamar, para chamar os altos céus e a terra, porque Deus vai julgar o povo. Ele é o juiz. Então, Deus vai nos julgar. Então, não é bom ficar fazendo coisa errada e não se arrepender, achando que Deus esqueceu. Deus está com problema de memória, a pessoa pensa, e Deus vai deixar quieto isso aí. Deus não vai deixar quieto nada. Deus vai julgar o mundo. Então, nós precisamos nos arrepender de verdade passar a ter atitudes verdadeiras, sinceras, retas, que aí nós não vamos ser julgados por Deus. Nós vamos ser absolvidos. Você sabia que há dois grupos de pessoas na terra? Um que serão julgados e outro que serão absolvidos. E aí? Nós vamos ser absolvidos ou condenados? Porque Deus vai julgar todos. Mas quem vai ser absolvido e quem vai ser condenado? É quem se arrepender de coração e passar a ter atitudes que agradam a Deus é que serão absolvidos. Espero que sejamos nós. Versículo 7. Ouve, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu, Deus, o teu Deus, testemunharei contra ti. Não te repreendo pelos teus sacrifícios ou holocaustos que estão de contínuo perante a mim. Da tua casa não aceitarei novilhos nem bodes dos teus currais, pois meu é todo animal da selva e o gado sobre milhares de colinas. Conheço todas as aves do monte e é meu tudo que se move no campo. Se eu tivesse fome, eu não diria a você, pois meu é o mundo e tudo o que nele há. Eu como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Oferece a Deus sacrifícios de louvor. Paga ao Altíssimo os teus votos e me invoca no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Que capítulo de Salmo é esse? Fantástico! Eu não sei se você prestou atenção, mas Deus está dizendo que o povo daquela época estava sacrificando ao Senhor, oferecendo bode, oferecendo bezerro, oferecendo um monte de animal, mas não tinham vida reta com Deus. Não estavam fazendo aquilo que Deus queria e muitos também não são assim. Sobe um monte, ora, são ungidos, prega a palavra, expulsa demônio, mas as obras não são agradáveis diante de Deus. Por isso que Deus está falando o que adianta me oferecer bode, me oferecer touro? Eu tenho fome por acaso? O que eu quero não é isso. Aí ele fala no versículo 14 o que ele quer. Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. O que é isso? Faz aquilo que eu quero, aquilo que você prometeu que ia fazer para mim, que ia salvar as almas, que ia andar em santidade, que ia tratar a sua esposa bem, que não ia ter um comportamento inadequado. Paga os seus votos, as suas promessas e me invoca no dia da tua angústia e aí sim eu vou te livrar e você vai me glorificar. Deus está chamando a atenção das pessoas religiosas. Como tem gente religiosa, não é verdade? O religioso é aquele apegado à igreja, apegado a regras, mas aquele que pratica a palavra é apegado à palavra. O que adianta se uma pessoa é obreiro da casa do Senhor, mas fala mal dos outros? O que adianta se uma pessoa vai na igreja todo domingo, mas não crê no Senhor, tem comportamento inadequado, fofoca, calunia, trata mal a família, humilha as pessoas, deixa de pagar o empregado. O que adianta isso? Isso é sacrifício de tolo. Então esse salmo, o que mais me chama a atenção são esses sacrifícios aqui que Deus não estava aceitando. Tem gente que acha que canta um monte de louvor na igreja que Deus aceitou. Às vezes a pessoa vai e canta dez louvores e Deus não aceitou nenhum. Porque o louvor tem que vir acompanhado de sinceridade, de humildade, de obediência a sua palavra. E Deus está me chamando a atenção aqui. Quer me invocar e eu te livrar e eu fazer coisas grandes na tua vida? Então paga os altíssimos no teu voto. E me oferece sacrifício, mas é de louvor, é de sinceridade. Não adianta ficar fazendo coisas para poder tentar maquiar o pecado. Pecado nós temos que nos arrepender e temos que virar as costas para o pecado e ter um comportamento adequado e reto diante de Deus. senão Deus não vai aceitar. Versículo 16. Ao ímpio, porém, diz Deus, que direito tens de recitar as minhas leis ou de tomar a minha aliança na tua boca? Tu odeias a correção e lanças minhas palavras para de trás de ti? Quando vês um ladrão, consentes com ele, tem parte com os adultos, usa tua boca para o mal, a tua língua trama enganos, assenta-te a falar contra o teu irmão e falar mal contra o filho da tua mãe. Olha como é que Deus clareia agora qual é o pecado deles naquela época, hein? E ele está falando que direito vocês têm de recitar a minha palavra? De dobrar o joelho e ficar falando Ah, Senhor, o Senhor prometeu isso, o Senhor falou que ia fazer isso. Que direito você tem de fazer uma coisa dessa se você odeia a correção? Quando vem um salmo desse ou alguém pregando assim, você ignora, você fala mal, você diz que o profeta está querendo se aparecer, você persegue o pastor. Que direito, então, você tem de citar a minha palavra se você não é uma pessoa reta comigo. Olha aqui, quando vê um ladrão, consente com ele. Tem parte com o adulto, fala mal dos outros, assenta-te para falar mal do teu irmão. Está forte hoje esse salmo aqui, o prumo está descendo. Deus está falando, você não tem direito de citar a minha palavra, eu não estou nem ouvindo quando você está orando e eu vou permitir algo acontecer na tua vida para te corrigir. É isso que Deus está falando conosco aqui. Eu gosto de falar uma linguagem clara, eu não gosto de enrolar, entendeu? Eu gosto de ser claro. O que Deus está falando é isso e nós temos que ficar a tempo. Versículo 21, essas coisas tens feito e eu me calei, pensavas que eu era como tu? Eu porém te reprenderei e tudo porei à tua vista. Ouvi isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos façam pedaços sem haver quem vos livre. Olha como é que Deus está nervoso no Salmo 50, gente. Essas coisas tens feito e Deus falando, eu me calei, mas você pensava que eu era como tu, que eu tinha esquecido, que não tenho poder para repreender, eu vou te repreender, eu vou pôr tudo à vista e vocês vão ver como eu vou fazer vocês em pedaços. Irmãos, você está prestando atenção que a ira de Deus está descendo no Salmo 50 e é melhor nós nos arrependermos? Porque não vamos achar que a gente recebe esse Salmo, a gente pensa assim, ah, o fulano precisa ouvir esse Salmo, eu vou mandar para ele. Mas será que esse Salmo não é para nós? Será que nós não estamos atraindo a ira de Deus? E ele está falando no versículo 22, sem haver quem vos livre. Quando Deus trata com o homem, não tem pai, não tem marido, não tem patrão, não tem pastor, ninguém consegue livrar, porque é Deus tratando com o homem. E tem membros nossos que Deus está tratando, não adianta pedir a minha ajuda, Deus está tratando, não adianta, eu vou entrar no meio, eu sou maluco? Deus está tratando, Deus está corrigindo, Deus não está gostando da atitude da pessoa. A pessoa é uma coisa na igreja, mas por trás é outra. Chegou o dia de Deus tratar. Igual eu sempre falo, a pessoa vai fazendo coisa errada no trabalho dela, um dia o patrão vai chegar para conversar com ela e geralmente é no dia do pagamento. No dia 30, no dia 5, o patrão chega, carimba a carteira e manda ele embora. Um dia vai ter que chegar o dia do acerto e Deus está falando aqui que vai acertar algumas pessoas, aleluia, e é melhor a gente se arrepender antes que chegue esse dia, porque ele diz no 22 que ninguém poderá nos livrar quando Deus nos permitir que nós sejamos despedaçados. Versículo 23, para fechar, aquele que oferece sacrifício de louvor, esse me glorifica e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Então Deus finaliza dizendo, agora, se fizer sacrifício de louvor a mim, fazer aquilo que me agrada e fazer o bem, eu vou mostrar a salvação, eu vou mostrar o livramento, eu vou mostrar a cura, eu vou mostrar o meu trabalhar na sua família, eu vou mostrar a paz, eu vou dar vitória, porque eu sei muito bem quem é reto comigo e quem não é e quem for, eu protegerei, mas quem não for, eu cobrarei, eu permitirei o mal vir, porque eu sou o Deus que corrijo a todo aquele que eu amo. Esse foi o Salmo 50, continue aprendendo o Salmo conosco e com certeza sua vida vai ser edificada. Até o próximo Salmo, se Deus quiser.